Rapaziadinha do Tik Tok Bruninho do Banco Cheguei 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 gente, cheguei com a minha tanto nova Estou muito me achando Cheguei para mais um vídeo Para vocês, o vídeo de hoje Meu amorzinho, é comprinhas achadinhas Do Instagram, isso mesmo Não tem lá aquela faixa de comprinhas Bota aí Marcelo para o povo ver Tem uma sacolinha lá no Instagram São lojas, tem muita gente que fala A gente nem sabia que tinha lojinhas no Instagram Já tinha os perfis lá no Instagram Pois bem, agora dá para você ir lá e pesquisar o que você quiser Você pode botar, quero calçadinhas rasgadas Você bota lá, parece calçadinhas rasgadas Quero short vazar, bota lá, short vazar Quero vestido pink Bota lá, vai aparecer todos os vestidos pink Tudo que você estiver procurando, você consegue lá Essa funcionalidade não é nova Já existia lá no Instagram Mas agora eles estão botando lá direitinho Como se fosse uma lojinha do Instagram Então o Instagram agora está muito completo, né? Você pode ver vídeo, você pode ver rios Você pode fazer compras Você pode ver ao vivo, você pode ver filme Você pode fazer o que você quiser Então eu fiz algumas comprinhas Vou mostrar para vocês alguns achadinhos do Instagram Vou experimentar como sempre faço para vocês E a questão de tamanho Como vocês sempre perguntam, né? Que eu falo da Shen e tal Quando eu faço meus vídeos de comprinhas de Shopee Mercado Livre Meu tamanho geralmente é M, gente Então assim, se couber entre 38 e 40 Cabe em mim Mas como não são lojas A mesma loja, né? São achadinhos de lojas diversas Eu vou falando para vocês por peça, tá? Então assim, vou mostrando para vocês Mas antes de tudo, meu amorzinho Sim, vou encher o saco de vocês Clique em gostar desse vídeo, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar E mesmo que você não goste Você pode estar apurando meu trabalho Por favor, quem dá trabalho é gravar o vídeo Obrigada Clique em gostar desse vídeo Se inscreve Tem um botão aí que é Inscrever-se ou subscrever-se Dependendo da sua tradução Clica nesse botãozinho Se inscreve aqui no canal Para a gente ficar pertinho, tá bom? E depois no final desse vídeo também Se você quiser, sai daí Vai lá no Instagram E segue lá no Instagram também Que lá no Instagram a gente fica pertinho todos os dias Juntinho, faz stories Quando eu sumo, não sumo, né? Aí a gente não fica juntinho Como todo mundo tem os meus dias off também Mas me segue lá que a gente vai ficar pertinho, beleza? Beleza, criança Vamos começar Primeiro achadinho Esse conjuntinho aqui, gente De poaque Eu achei a coisa mais linda na modela, né? Bota a foto aí, Marcelo, na modela Só que em mim eu achei que faltou Olha que meus peitinhos ficaram pequenos Mas eu achei que ficou meio apertadinho Pera aí É porque esse aqui é aquele tamanho que vai de 36 ao 42 Fala que ele vai de 36 ao 42, eu acho Aí tem que fazer um tamanho que meio que cabe em todo mundo, né? Ai, tá doendo a tatuagem Ai, mas eu gostei, hein? Olha que lindinha Deixa eu subir aqui pra vocês verem a saia Ai, que lindinho, ó É uma coisa assim, uma saia meio longa Que tem esse elástico grandão aqui Não sei se chama lurex isso É lurex, gente? Errou Errou fio, errou fio, errou rude Eu nunca sei o nome do negócio Mas eu gostei Gostei, ó Na verdade você regula aqui, né? A saia tem uns babadinhos assim Tipo, ah, gostei, gente Achei bonitinho Gostaram? Bonito Toda lá Ó, o paninho Vou mostrar um zoom pra vocês verem, ó Tá vendo? É um paninho, um tecidinho assim Um paninho de pano O que? A câmera não deu Não vou mais mexer na câmera não, gente Que deu ruim Ó, gostei Achei bonitinho Só que, tipo assim Como ele é um número que atende vários números Ele ficou meio apertadinho aqui Esse, tá vendo aqui a minha robanha aqui, ó A minha robanha aqui, ó Podia ficar mais folgadinho Pra não ficar a minha robanha assim, né? Mas gostei O que vocês acharam? Uma nota pra esse conjuntinho De coar Branco Uma nota Eu vou dar sete É da Laloca Laloca Olha esse achado, gente Ó, esse maiô Ele é assim, ó Tipo Deixa eu mostrar pra vocês, ó Abre aqui, ó Aí quando você tira aqui, ó Sai a parte de trás, entendeu? Tá vendo? Gente, eu achei muito bobadeiro isso Eu até fiz uma foto da Gillette Venus com ele Porque eu achei ele tão bobadeiro assim, ó Tão cavado Tão maravilhoso Tchau Eu gosto Quando, ó Maiô cavado era uma coisa que eu não usava Hoje em dia eu amo Porque ele dá uma cintura, sabe? Esse aqui tá um pouco apertadinho Porque eu andei comendo besteiras, entendeu? Confesso pra vocês que estou Essa semana, na minha semana mais Viva, viva Comi um monte de coisa, gente Mas eu gostei Eu amei esse maiô, ó Eu não lembro de loja, tá? Neste momento Mas vou deixar aí pra vocês Achei muito lindo esse maiô É um maiô pra gente única Tá vendo? Fio dental, né? Você pode deixar menos fio dental aqui assim, ó Se você quiser Mas no meu caso O meu fio ficou bem fio dental Ai, gente, eu amei Tô muito nessa vibe de... Maiôzinho Amei Deixa a nota aí pra vocês Que eu quero saber Deixa a nota aí que eu quero saber Eu achei que ele era regulável aqui, ó Se for, essa era a menor Porque aí, ó Não precisava apertar tanto Mas aqui tá apertado A gente vai apertar assim, ó Ele estica pra isso Eu amei Nota 10 Eu não vou ir pra frente Não tem uma luz aí Porque eu não me favoreço não, hein Aqui, ó Gente Olha esse que babadeiro Esse aqui eu amei Esse aqui, inclusive, eu usei No dia dos pais, eu acho Não Dia da irmãs Porque eu fui lá pra casa da minha mãe Não lembro qual foi o dia Ou foi o aniversário dela Não lembro Mas, ó Ele é uma coisa, ó Deu contato, tá vendo? Mas não é pra você usar assim, ó Ele tem uma outra manguinha Que você bota assim por cima Ai, eu achei muito babadeiro esse E aí, ó Você pode... Aí aqui tem um negocinho Pra você amarrar nas suas costas E daí fica essa coisa assim, ó Tá vendo? Essa vibe Jogada Entendeu? Ó Essa coisa transpassada por dentro aqui Ai, eu achei muito lindo esse aqui Tá vendo? É um macacãozinho nosso De não, só pra mim É um macacãozinho Que você pode usar ele assim Caidinho, se você quiser Fazer um estilo Ou você pode... Quem não quer mostrar o de praça E quer... Ou então tá com frio, né? De repente Pode usar assim, ó Eu achei muito lindo esse aqui Eu achei muito vibes Não lembro a loja Mas vou botar aí pra vocês Marcelo, na verdade, eu vou botar Tá, Marcelo? Ó Eu amei E ele é de um tecido assim O problema é essa roupa aqui Essas duas que eu mostrei pra vocês agora O conjunto branco e esse aqui É esse tecido assim Que é gostoso demais Mas ó Amassa pro caraca Olha aqui Tava passado, viu? Só vou pegar ali pra botar E ele já amassou todo Nada que um... Vaporeto Não resolvo Caraca, lembra do vaporeto, Marcelo? Faz tempo Tá bem vaporizado, não tá? Mas nem produto que você possa trazer da lua Fica tão limpo quanto isso Beleza? Ou ferro mesmo da varita Só não vou dar 10 Porque de vez em quando Ele deixa meu peitinho Eu mostro aqui, entendeu? Então eu vou dar 9,5 Mas eu amei esse aqui Assim, super fresquinho E confortávelzinho Deixa eu contar a história desse aqui, meus amores Meus amores, é o seguinte Vi um... Ah, esse aqui eu não achei na lojinha lá do Instagram Eu vi um anúncio dele no Instagram E fui ver Era uma loja, né? Ele tava com um vestido de noiva Só que eu achei ele a coisa mais linda Bota a foto da expectativa aí, Marcelo Agora olha a realidade Gente, sério Muito estranho esse vestido E tipo assim Eu teria que usar com top aqui, né? Porque eu não vou ficar correndo risco Das minhas peitas ficarem aparecendo Pra quando eu tiver conjunto Mas eu vejo com top aqui Maiarinho, né? Ou se de repente eu mandar a minha mãe estudar assim, ó Não sei Ele tá meio largo Ele só não é maravilhoso Como na foto que tava do anúncio, né? Mas ele é bonito, ó Tá vendo? Ele é bem bonitinho Assim, uma renda bonitinha É um vestidinho vibes Tá vendo? Uma coisa assim Ano novo, entendeu? Uma coisa assim Pomba da paz Mas não é maravilhoso Igual a foto da... Do anúncio Mas eu vou dar uma boa nota Vou dar nota 3 Ai, gente Olha esse aqui Eu achei tão bonitinho Vai, vizinhos Bonitinho esse Ó, esse aqui Se eu não estou enganada É do Espaço Valentina É uma loja que eu amo Que eu já compro há bastante tempo Inclusive fica na minha área A Zona Norte A Zona Norte Eu achei esse aqui muito fofinho E ele deixa acenturado, sabe? Não é um macacão jeans Que deixa quadrado Porque geralmente macacão jeans Às vezes deixa quadrado, né? Só as vezes Aí vai de você, né, minha filha Você pode deixar ele aberto Fazer um estilão assim Ou você pode fechar até aqui em cima assim Se você quiser fazer uma coisa mais carmadinha Se você quiser fazer uma coisa mais periga Você deixa aberto Mas olha que lindinho, gente Que fofinho Amei esse Não lembro quanto foi Marcelo vai deixar aqui pra vocês, ó Ai, eu achei lindinho Fica escuro quando eu viro Que ele não viu a minha cara Eu amei Ele só dá uma pegada aqui, né? Ou é que eu tô na minha semana Que eu comi muito Mas olha, tem bolsinhos aqui Atrás Tem bolsinho atrás Meu meu celular Ai, gente Esse é muito lindinho Para Esse eu vou dar nota 10 Quero a nota de vocês, tá? Por favor Uma nota, Marcelo Nota 10 Nota 10 Obrigada Olha esse, gente Esse aqui é a mesma vibe do outro, ó De trás Aí amarra aqui na frente E faz o bagulho do bagulho do bagulhete Esse é bom que esse é de regular, ó Você aperta o quanto que você quiser E aí você faz um estilo assim, ó Ai, achei maravilhoso Lindo Esse foi salgado, tá, Marcelo? Já vou botar o preço aí Esse aqui é da loja Midas Midas, Midas, Midas Gostei Tem cada peça lá linda Só que é um pouco saudado, tá, galera? Mas é que realmente eu gostei do modelo Eu gosto desse negócio cavado Mas que você possa botar aqui, ó Regular, bonitinho Tá vendo? Ó Do jeito que você quiser Ó Tá vendo? Ah, eu amei esse aqui Esse aqui eu vou dar nota 10 Para o modelo Ele é tomara que caia Maravilhoso E pro preço eu vou dar nota 5 Que poderia ser mais acessível, tá? Vocês não gastaram tanto pano assim Pra ser tão caro Obrigada Olha esse! Olha esse aqui Achei maravilhoso Maravilhoso Ele é um pantacu Câmera você virou, né, câmera? Vou mostrar pras pessoas Ó Ele é um macacão pantacu E ele tem esse decote aqui, ó Tá vendo? Então dá pra você fazer uma foto Dá pra você regular aqui a alça, ó Achei maravilhoso esse aqui E ele é larguinho aqui Tá vendo? Achei lindo Eu vou tirar uma foto com ele Com esse macacão aqui Mas eu não postei Vou botar aí pra vocês verem Ele é aquele paninho Que eu falei pra vocês Que solta um pé e entra na roda Mas é fresquinho, cara Esse pano é tudo de bom, né? Ele é fresquinho assim Pro verão Maravilhoso E eu gostei do modelo dele, ó Aqui atrás ele tem esse Esse bagulho aqui Que eu acho que Tem um nome isso aqui, Marcelo Tá vendo, né? Eu não faço ideia Enfim, tem um O nome Tem esse elástico aqui E se precisar Ele estica mais, ó Tá vendo? Ele não fica todo apertado, não E dá pra regular aqui E fica larguinha aqui na barriguinha E tem essa perna aqui Bota a foto aí do modelo, Marcelo Não lembra a loja, mas o Marcelo vai botar Ouçam o jogo? Gente Eu não sei onde eu estava com a cabeça Quando eu comprei esse vestidinho Mas, sinceramente, vai servir pro ano que vem Porque eu só uso aquela roupa vermelha todo ano Então ano que vem eu vou usar esse vestido aqui Eu achei quando eu comprei ele Que ele era mais soltinho Mas ele é todo justinho, tá vendo? Todo me deixou toda a popotoca Mas eu gostei, né? Pelo preço Meu amorzinho Pelo preço que foi Top Gostei Ele é um tecido que parece Uma elanca, assim, sabe? Uma lycra, assim, ó Seria com as prensas de lycra pra elanca Mas é tipo isso aí Aquele pano que quando fica no sudaca Que dá um secida Mas eu gosto Gostei Gostei do modelinho dele, ó Vou com ele, hein? Pro festa de lycra do ano que vem Vou dar foto a modena, Marcelo O preço compensa, tá vendo, Marcelo? Para demais, né? Claro que compensa, baratinho Amém, ainda segura os peixinhos, ó Última! Última festa Esse short aqui, gente Eu tenho a impressão Que eu já comprei ele E já mostrei pra vocês Porque eu tenho igual Quando ele chegou, eu fui ver Eu falei, caraca É idêntico Só que esse aqui É um pouquinho mais escuro Do que o outro que eu já tenho É um short que eu tirei foto Vocês me perguntaram pra caramba, ó Ele, você consegue abrir Ah! Meu Deus Que deu uma... Deu uma galera impriscada Cuidado, tá? Quando você for puxar o teu Ó, você consegue abrir ele todo aqui Tá vendo? E fazer um estilinho Mas eu deixo ele Assim, ó Fazer um estilinho mais Menos, tá vendo? Ele abre dos dois lados, ó Com a portadinha atrás Que bonitinho Mas eu gostei Esse aqui é da loja mais vaidosa, eu acho Errou Mania vaidosa Jeans E foi muito baratinho, cara Que eu adorei Ah, eu vou sério Meu achadinho do Instagram Ah, só achadinho babadeiro Teve uns meio cagados Mas muito bonitinho Roupinhas pra gente bater aí Ali no shopping Na praia Que não sei aonde Entendeu? Visitar a mãe Visitar o pai Bonitinha, básica Sem gastar muito Beleza? Beleza, beleza Essas são os meus achadinhos do Instagram Se você gostou Clique pra gente nesse vídeo Se você não gostou Clique pra gente também Pra você me ajudar, tá bom? Se inscreve aqui no canal Pra gente ficar pertinho Vai lá no Instagram Que o meu Instagram É o Evelyn Reg Lá eu gosto stories Posto fotinhos Posto torridos A gente tá sempre junto Tem sorteio Tô né Sorteio de kit Voltou Agora meu mozinho Tem sorteio de novo Então todo mundo que tá lá Mais comentando Sempre Sempre curtindo as fotos Vê a gente Parece só uma lista da pessoa lá Que eu já até gravei a foto Da pessoa do perfil De tanto que a pessoa aparece lá Toda semana Eu tô dando kit Para essas pessoas que mais comentam As pessoas que são mais engajadas Então lá sempre comigo Beleza? Não vou falar beleza Que eu já falei Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau